A partida entre Arte Ferro e Comercial São Francisco aconteceu no Campo 1 do Guaxupé Country Club, debaixo de um sol escaldante. Mas não foi por causa do sol que o jogo foi quente. A partida foi uma das que mais tiveram cartões amarelos e para todos os lados. O Arte Ferro quem abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com o gol de Guilherme Dias. Bola para o Guilherme, ele dominou, fez o cruzamento, é gol! O segundo gol do Arte Ferro aconteceu dois minutos depois com o Guilherme Dias. No campeonato categoria Máster, o Everton é gol! Eu acho que a equipe vem bem, quatro jogos, três vitórias e um pate. Jogamos com nove hoje, um a menos, é difícil correr, mas o nosso time tem a qualidade de parte de bola. E é isso aí, é seguir em frente, o campeonato está bom, né? Às vezes sai uma discussão ou outra, mas é coisa de jogo, mas é isso aí, é bola para frente. No segundo tempo, o comercial São Francisco criou oportunidades, mas foi o Arte Ferro que levou a melhor e marcou o terceiro gol mais uma vez com o Guilherme Dias, aos 35 minutos do segundo tempo. O Renato para o Guilherme Dias, bateu é gol! Não, sem dúvida, o time deles é um time muito, o elenco deles é muito bom, qualificado, toca muito bem a bola. A gente, dentro do campeonato, junto com os atletas que têm vindo, a gente tem até um volume bom de jogo pela equipe que a gente está tendo. Começando sempre o campeonato com o jogador, com nove, falta jogador, tem jogador que machucou, entregou o uniforme. Está difícil da gente encaixar o time, mas é isso aí, o time deles está de parabéns. Vamos lá, vamos lá.